Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara, tua peça quase o para Me encaixo no teu cheiro e a dívida este inteiro Eu amei te ver 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 Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você O coração dispara, tua peça quase o para Me encaixo no teu cheiro e a dívida este inteiro Eu amei te ver O coração que fala O laço é certeiro, metade por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver